A falta para o Giovani fazer a cobrança. Vai fazer o levantamento ou vai bater direto? Vamos ver, caprichou. Levantou na área, olha a chance! Gol! Edilson! Na bola levantada na área. A defesa do sete ficou olhando. O Edilson chegou. Escorou de cabeça. Para fazer um aqui da UANA. 0-7 de setembro. Aí vai sair jogando outra vez o sete de setembro. A bola com o Daniel recebe a falta. Lance de indecisão na área. Vai sair cartão amarelo. Mais um cartão amarelo para aqui da UANA. Dessa vez, o Heverson recebeu o cartão amarelo. Aí o Heverson. Boa na área. Olha o levantamento. A chance! Gol! Alessandro! Alessandro! No levantamento de bola da direita. Com a braça de falta. Subiu o Alessandro. Para escorar de cabeça para o chão. Indefensável para o Márcio. 1-7 de setembro. 1 aqui da UANENSE. Aí o Barata para fazer a cobrança. Olha a boa jogada do Branco. Bateu para o gol. Gol! Gol! O Akidawanense! Branco! Na boa jogada. Aqui pelo meio. Limpou o lance. Ficou na frente do gol. Para fazer 2 aqui da UANENSE. 1-7 de setembro. Olha o levantamento aqui. A bola passou por todo mundo. Gol! Carlos Henrique! A bola cobrada no primeiro pau. Chegou o Carlos Henrique. Desviou. Para fazer. Aqui da UANENSE. 2-7 de setembro. Também 2. E aí? 2-7 de setembro. 2-7 de setembro. 3-7 de setembro. 3-7 de setembro. 3-7 de setembro. 5-7 de setembro.